É coisa linda, parceiro, quando eu chego num rodeio Tô andando, eu sapateio, levantando os camoadinhos Faço o meu nome, por aqui eu sou famoso Em biju que arraste o toço, faço dançar no gabim Eu sou assim, sou rei e não tenho trono O meu destino sem dono, relincha, outro chucro Quem sabe a prenda que nasceu para ser minha Venha hoje ser rainha do meu reinado gaúcho Nessa menina que eu tô indo por rodeio Nessa menina que eu tô indo por rodeio Depois de montar um bagual, juro que eu não faço creio Nessa menina que eu tô indo por rodeio Nessa menina que agora eu já montei Nestas castas de rodeio, venha ver que eu sou o bem Fim de semana vai ter rodeio de novo Quero ver junção de povo na hora da gineteada Diga ao patrão que leve os sete de copas Vendena que ninguém topa, mas eu copo esta parada Ser terno jeito quando vier os animal Vá se lá no hospital e traga onde as enfermeiras Porque vai ter mulherada desmaiando Implorando que eu não monte neste louco bagaceira Nessa menina que eu tô indo por rodeio Nessa menina que eu tô indo por rodeio Depois de montar um bagual, juro que eu não faço creio Nessa menina que eu tô indo por rodeio Nessa menina que eu tô indo por rodeio Nessa menina porque agora eu já montei Nessa menina que eu tô indo por rodeio